E aí, freguesa? Tá quanto? 30 Mas eu posso tomar banho com ele? Tô vendendo relógio nessa bonita Ah, grosso Só tapa de qualidade, monstro Que desgraça Misericórdia Meu Deus Só homem, p*** Vem, que viagem é essa, véi? Tão ganha doido É o crime, é nóis É uma Tão ganha doido É uma Doido Doido, maconha Doido, doido, maconha Que desgraça Misericórdia Meu Deus Só homem, p*** Governo, não Tô f*** Sou atacador Tô f*** Tô f*** Tô f*** Tô f*** Tô f*** Mano, a polícia passou aqui já uma vez Encarando nóis Parece que vai Vai fazer alguma coisa com nóis Certo Tá subindo, véi Tá subindo Qual o nome dos quatro animais daí? Água, fogo T.R.A T.R.A.N.A GANHOS!!! GANHAVO!!! SAI LEITO!!! mano... Que viagem é essa vei? Da onde vai, da miséria? Deixa eu soltar a pipa também? Tá. Vai, vai. Sim! Vai! Eita, foi embora, foi mal. Poxa, vai, eu quero dar pipa, vai. Se fudeu. Vereador, dizem por aí que vocês, que são vereadores de situação, fazem exatamente o que o prefeito manda. O senhor estaria disposto a ir contra a vontade do prefeito? Eu vou contra a vontade do povo. O que me faz? O que me faz? Bota no alto, bota no alto e me corta, porra! É o doizinho do caralho, porra! Eu ainda tenho pipa, porra! Eu tenho dois pipa ainda! Os caras não... Eu já ouvi falar nisso sim, mas eu não entendo o que é isso. Fotossíntese, o que é fotossíntese? Fotossíntese, o que é isso? Fotossíntese? Chuta, chuta! O que é fotossíntese? Chuta! É um aplicativo de foto... Acertou, miserável! Vai lá, moleque! Caralho! Minha bola, porra! Vem! Que viagem é essa, véi? Ô melodia! Sim, por quê? Pode ir lá e denunciar, tá bom? Capitão Bruno... Capitão Bruno... Não, eu sou o justuário. Caracuda! Para com essa porra aí! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando... É mentira! É mentira! Deixa eu ver o indesíduo agora! Que maldade, você fez comigo? Por exemplo... Tem... Ai, ai! Ai, meu porra! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ô papacapinho! Ô papacapinho! Papacapinho! Que bosta, hein? Ô boiola, porra! Que boiola! Vai logo! Hum! Hum, boiola! Hum! Trolei! Ah, só pra Daniela! A Laísa, tá passando! Ah! Ah! Já avisei que vai dar merda isso! AIE! Salve! Ah! Carvalho da porra! É tu! É mesmo? É? Eu estou sentindo uma treta Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Dois mil anos depois Caralho, borracha Webbed Trollhei Caralho Toma Toma no cu Trollhei Já, por favor, idiota